Quando a lua apareceu Ninguém sonhava mais do que eu Já era tarde, mas a noite é uma criança Distraída Depois que eu envelhecer Ninguém precisa mais me dizer Como é estranho ser humano Nessas horas de partida É o fim da picada Depois da estrada começa uma grande avenida No fim da avenida Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída Qual é a moral? Qual vai ser o final dessa história? Eu não tenho nada pra dizer Por isso digo Eu não tenho muito o que perder Por isso jogo Eu não tenho hora pra morrer Por isso sonho São coisas da vida A gente se olha, não sabe se vai ou se fica São coisas da vida A gente se olha, não sabe se vai ou se fica Depois que eu envelhecer Ninguém precisa mais me dizer Como é estranho ser humano Nessas horas de partida É o fim da picada Depois de uma estrada começa uma grande avenida No fim da avenida No fim da avenida Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída Qual é a moral? Qual vai ser o final dessa história? Eu não tenho nada pra dizer Por isso digo Eu não tenho muito o que perder Por isso jogo Eu não tenho hora pra morrer Por isso sonho São coisas da vida A gente se olha, não sabe se vai ou se fica São coisas da vida A gente se olha, não sabe se vai ou se fica